Olá pessoal, você tem alguma caneca ou prato ou xícaras quebradas aí na sua casa? Você é como eu que quebra muita xícara, muito prato? Então veja essa dica supimpa, uma não, duas dicas. Olha só, vamos lá para a primeira dica. A primeira dica você vai limpar bem com álcool o prato aqui porque a gente vai fazer uma colagem, tá bom? Eu vou utilizar a cola T6000 da Techboard, mas você pode utilizar também a cola de silicone, beleza? Beleza? Silicone frio, tá? Passa aqui a T6000, pode ser utilizada em predarias, em gesso, em vários materiais aí. Aqui a xicrinha também, essa xicrinha eu ganhei da minha sogra. Gente, como eu quebro coisa, não sei se tu é assim, mas o xícara não para na minha mão. Quando eu ir te visitar, não me chama para lavar louça não, senão tu vai ficar sem nenhuma, tá bom? Vamos que vamos no trem todo aqui. Eu sou a Nai Dias e você está no canal Nai Dias Artesanato com Reciclagem, belezinha? Vamos que vamos no trem. Aqui, ó, você vai utilizar aquele arame retorcido que vende em casa de material de construção. Você pode utilizar um garfo ou também uma faca, tá? Eu não utilizei o meu garfo porque tinha uma parte verde e não ia ficar legal. Aí você coloca a cola quente, espera um pouco, tá, pessoal? Segura um pouco até colar a parte de baixo, depois segura um pouco. Então, demora uns cinco minutinhos aí. Olha só como é que fica. Você poderia deixar dessa forma e enfeitar, só que eu, tu sabe que eu supimpo no trem todo. O que é que eu vou fazer? Eu vou enfeitar o trem aqui. Eu tenho uma pedra que meu tio me deu, tio Clóvis. Muito obrigada, Clóvis. Essa pedra faz anos que ele me deu. Tu acha que eu guardo uma pedra, menina? E vou apoiar aqui, tá? Apoiado, pessoal, a gente vai vir aqui, pega uma tábua, tá? E passa a vaselina e depois faça essa chuvinha aqui, ó. Fazendo esse risquinho com a cola quente, tá bom? Aí o tamanho vai determinar qual é a queda da sua cachoeira, belezinha? Eu sou a Nay Dias. Seja bem-vindo ao meu canal. Você que é novo, você que já me segue, aquele abraço. Muito obrigada, muito, muito. A gratidão mesmo. Aqui, ó, você vai desenformar, tá? Então, a vaselina, você pode passar a vaselina ou um pouquinho de óleo, tá? Bem pouquinho. Tá? Aí, ó, tirou. Olha só, gente, que supimpa fica. Você vai colar dentro da xícara, tá? Ver se é o tamanho realmente que você vai precisar. Aí você cola, é, coloca cola. Pode ser cola de silicone também, tá? A Tecbond tem uma novidade. Agora ela tem bastão de cola quente. Olha só que beleza. Eu tô utilizando essa daqui da minha parceirona aí, Tecbond. Tá bom? Vamos que vamos. Aí, ó, pessoal, aqui você colocou dentro, tá? Aqui põe no final também um pouquinho de cola quente. Olha só que supimpa, gente. Já fica parecendo a cachoeira mesmo, tá? Aqui eu vou colocar pedrinhas. Essas pedras você compra em casa que vende ração ou casa que vende produtos para plantinhas, que vende também produtos para aquário, né? Essas pedrinhas aqui, ó, essas florzinhas, é aquelas florzinhas de aquário. Elas ficam bem supimpadas em pezinha. Olha só, gente, que belezura. Agora, pessoal, ó, aqui eu coloquei silicone mesmo, tá? Cola de silicone, deixei secar um pouco, tá? E aqui eu vou vir enfeitando com pedrinhas. Se você não querer colocar pedrinha, pode colocar também areia, sabe? Areia colorida. E depende do que você tem aí na sua casa, né? Agora, com as lojas fechadas, fica um pouquinho difícil a gente encontrar as coisas. Olha, gente, não fica parecendo uma cascata muito supimpa? Só nas dias tem essas novidades aqui no canal. Aqui, gente, vocês sabem que eu coleciono miniaturas. Essas miniaturas aqui eu tenho há mais de 16 anos, essas da tartaruguinha, e eu vou colocar elas aqui, tá? Aí você vai colando as pedras também com a cola quente, tá? Aqui eu vou colocar mais algumas pedrinhas, sumindo todo o prato. Essas pedrinhas de aquário dão um ar bem supimpado aqui ao trabalho, tá bom? E aí, como é que você está? Está em casa ainda ou já começou a trabalhar aqui em São Paulo? Pessoal, a maioria das pessoas já estão quebrando a quarentena, coisa muito errada, mas cada um sabe onde esquenta o seu forebes, né? Então, aí vamos continuar aqui no tutorial. Aqui, ó, então, como eu falei, as tartaruguinhas, você enfeita aí com miniaturas que você tiver, aquelas de terrário, né? Então, fica bem supimpa. Aqui, pessoal, essas pedrinhas eu ganhei da minha sogra. Não sei, é acrílica. Mas, ó, se você não tiver, você pode passar verniz brittle azul, tá? Nessa cola quente que ela pode pintar. A cola quente pode ser pintada com verniz vitral, tá? Aí, ó, aqui, ó, aqui pra dar esse ar da espuma da água caindo, eu coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Bem no finalzinho, tá? E agora aqui, pessoal, é opcional. Eu vou utilizar um LED que meu filho tem aqui vermelho. Se você tiver azul aí, você pode colocar também, fica bem supimpado, bem legal, tá? Olha só, gostou dessa primeira ideia? Fica ligado que eu quero saber se tu gostou também, vai gostar da segunda ideia, tá? Olha, gente, eu amei o resultado. Você gostou? Espero que eu tenha gostado. A segunda ideia, pessoal, vai ser com as xícaras que tenham só as asas quebradas. Aí você vai saber como você restaura essas xícaras. Aqui, pessoal, esse apoio de copo, eu ganhei da minha sogra. É muito, minha sogra é uma benção, gente. Me dá tudo, viu? Tu tem uma sogra abençoada igual a minha? A minha, eu agradeço todos os dias pela minha sogra. Aqui, pessoal, ó, eu vou utilizar a massa da Araldite, Araldite, eu não sei falar essa palavra, da Tecbond, tá bom? Vou misturar duas partes iguais, deixar ela acinzentada e faremos aqui uma bolinha aqui, ó, onde tem a asa. Duas bolinhas, aí você vai vir com o pedaço de arame, tá? Pode ser qualquer espessura aí do arame e vai fazer essa alcinha, tá bom? Observe aí no trem, porque o trem hoje, menina, tu sabe que eu sempre trago trem bem trenzado aqui. Como que você está? Espero que esteja na santa paz, tá bom? Não esquece, menina, de quê? De ativar o sino e dar o like, campo, o trem fica grandão. Ô, gente! Pessoal, essas três canecas eu comprei por conta dessas palavras. Coragem, harmonia e lealdade, né? Harmonia em tudo na vida que a gente fizer tem que ter essa harmonia, tanto no pensamento da gente, quanto num trabalho apresentado, tem que harmonizar todas as cores. E o trabalho todo apresentado tem que ter uma harmonia no seu ambiente de trabalho, no ambiente seu doméstico, da sua vida pessoal também, tá? E a coragem. Eu saí da Bahia com 18 anos pra vir trabalhar aqui em São Paulo como doméstica, né? Então, foi uma coragem danada, tá? Quebrou a orelha da coragem, da harmonia, mas nós já vamos emendar o trem aqui e o trem já segue firme e forte, tá? A lealdade, gente, eu sempre sou leal ao outro, mas eu sempre levo rasteira de amigos, tá? Tem pouquíssimos amigos por conta disso. Então, nós vamos, ela quebrou, né? A lealdade quebrou, mas eu vou juntá-la aqui, vou fincar a raiz de lealdade com você que tá aí do outro lado, tá? Você fica com a sua família, com seus amigos verdadeiros, tá? A lealdade é assim. Às vezes, eu comparo a vida como uma faxina. A gente tem que dar uma bagunçada toda e depois arrumar. Se o seu amigo não foi leal a você, esqueça ele, deixa ele pra lá e dê valor a quem é leal a você, a quem realmente lhe respeita, né? E é assim que a gente vai, tá? Então, eu finqueio a lealdade aqui com você, tá? Sou leal muito a você. Hoje, eu vivo do YouTube por conta de você que tá aí do outro lado. Meu, muito obrigada. Então, pessoal, eu vou utilizar aqui o Prime da nossa parceirona e Gato Preto. Eu tenho três parceiras aqui nesse canal, Gato Preto, Oral Clean e a nossa parceirona Tec Bond, tá? Aqui eu vou passar o Prime, deixar secar. Depois eu vou vir, gente, com o verniz vitral também da Gato Preto. Maravilhoso, gente, tá? O verniz vitral preto e o branco eu vou utilizar aqui. Utilize, pessoal, com pincel. Eu usei a esponja porque eu tava sem pincel, mas a esponja, o solvente do vitral vai corroendo e dando um aspecto estranho à esponja. Então, utiliza o pincel, tá bom? E aqui, ó, feito, pessoal, deixa secar. Passou o Prime, deixa secar bem pra vir com o verniz vitral, tá? E é bom, gente, dá um brilho impressionante de porcelana. Aí, aqui, ó, a nossa lealdade restaurada, né? Restauramos a lealdade. Eu vou passar um esmalte de unha e colocar esses pitons aqui no apoio de prato pra ser a tampa aí das nossas canecas. Ficou supinta, gente, sensacional esse artesanato de hoje, tá? Eu gostei bastante. Tem diversas utilidades esse artesanato aqui, o segundo, tá? Porque você pode utilizar como porta-godão, porta-tempero, tá? Pode utilizar esse prato aqui, gente. Eu tinha de outro kit higiene de porcelana. Quebrou pra tu ver como eu quebro coisa. Tu é igual eu? Eu quebro demais, gente. Não sei o que é que é isso, tá? Aí, você pode utilizar como porta-godão, porta-escova. Essas escovas aqui, gente, que eu vou mostrar aqui, é da minha parcerona Oral Clean, feita de bambu, gente. Isso mesmo, é ecologicamente correta. Utiliza essas escovas que não poluem tanto o meio ambiente, tá? Então, aí, ó, pessoal, me fala nos comentários qual ideia tu gostou do trem aqui. O trem aqui ficou mais lindo a primeira dica da cascata aí, ou a segunda, esse trabalho aí de kit porta-higiene, tá bom? Fica sempre em paz, não arruma confusão e dá aquele like pro trem ficar bem grandão.